Fala aí desgraça, as lives estão acontecendo naquele site famoso, cê sabe qual que é né, links eu vou deixar sempre nos comentários, então galerinha, aguardo vocês lá nas nossas noadas hein, valeus! Vem rir comigo no canal do tio bronzer, o link ta na descrição, valeu! Ai ai, vamo lá, vamo lá tio, vamo lá, que vai dar certo. Ó, já ta vindo negolinho. Tá, tá. Que vai vir aqui ó. É sapo. É sapo. O que é tio? É o outro que ta teleportante. Vambora. Vamo pegar a barra de vizinho. Vamo pegar a barra de vizinho. Vamo pegar a barra de vizinho. Aonde? Ai caramba! Falando? No meio, no meio da islam. Hum 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 Ai, ai, ai Ah, oi, ai, ai E ai, tio, quais suas impressões do APB? Na atual configuração Ai, 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 ai Não, tio Ai, você, eu tô na minha frente Que isso ai, tio Tu só acertou o tiro em mim, não, seu filho da puta Eu não acertei, não Caralho, velho, aqui Vá, para aí, carro Tá foda, tem uns carros que eu tô dando tiro E não tá parando, não, amor Caralho Vamos lá, gente, tá que cê Ah, tio, cê tá fumando, tio Eu só rio Porra Hum, hum, hum Ah, não precisa que tenha rampa aí Ah, rampa com esse cara aqui Fala Ih, é lá dentro do Fafos Ah, rapa Vou correr ali para aquele spot Qual spot? Porque a gente estava no início Quer dizer, correr não vai dar, né? Se tiveram falar, fã aqui Pega com o pilhão furado essa fã Aí a Kombi atrapalhou Ai 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 Meu Deus do céu Vai 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 Vai, protege tio Tô chegando tio Não dá tempo de subir aqui Oi? Ai acabou minhas balas velho Eu não morri nenhuma vez Sai dai, sai dai, só protege Não, não, só protege Ah, ele ta avançando Desgraçado né velho Cadê ele? Cadê ele? Subiu? Não sei Tá, subiu Você desceu? Eu falei que ele tava indo O sniper tá lá, não sei aonde Me acertou e tirei Ah, já vi Ah, vi Deu um stack nele ai, mas não dá Tô sem sniper aqui, não sabe quanto Acabou lá? O outro é aqui Ai aonde? Opa, tomei um tirão dele Cuidado ai tiro Tomei um tirão do sniper Ai, haha, morri antes de chegar no chão Porro pra caralho Porro pra caralho Ah não, ai não vale E o sniper, se aproximou ou ta lá no meu lugar? Acho que ele ia se aproximou Porque Não sei, eu desci aqui e consegui matar o cara Que cara é ruim Aqui Aqui ele não tem mais Ah, ta ai ta ai Ta chegando na escada ai Embaixo? É Na escada debaixo? Embaixo, é bem nossa Subiu, subiu um antes Tão vendo, tão vendo Subiu, subiu um antes É o bug sabe Calale mano, to te... Ah, ta vendo NPC cara Não acredito, cara Meu Deus O cara atrás tio Caralho, não da tiro Ah Haaaa Hahahaha Ahre Lá Essa até que foi divertida né tio Engraçante Ahem, coitados cara Tchau, tchau